O feriadão de São João foi marcado por violência nas estradas baianas. Pelo menos 24 mortes foram notificadas em rodovias no estado de quarta-feira passada até a noite de ontem. Os dados são dos balanços das polícias rodoviárias. 10 mortes em estradas estaduais e 14 mortos em vias federais. Só na sexta-feira, 23, foram 8 mortes. Outro dado que assusta é o de 1.964 flagrantes por excesso de velocidade. A Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 6.800 veículos e 150 condutores foram autuados por uso de bebida alcoólica ao volante. Destes, dois motoristas foram presos e encaminhados para a delegacia por crime de trânsito.